O engavetamento hoje pela manhã na BR-369 em Cambé movimentou o corpo de bombeiros e deixou dois caminhoneiros feridos. As equipes do corpo de bombeiros estão nesse momento tirando a vítima de dentro do caminhão. O motorista e o ajudante ficaram presos nas ferragens depois de uma colisão traseira aqui na BR-369 em Cambé. O caminhão bateu na traseira deste furgão que ficou com o para-choque bastante destruído. Mas nada comparado a todo o dano causado ali no veículo onde as vítimas ficaram presas. Eu estava parado, o trânsito parou por causa do semáforo, aí eu parei e até liguei o pisca, mas veio um caminhão, bateu num caminhão que bateu num carro e acabou batendo no meu também. O impacto foi muito grande? Não, eu senti só a pancada mesmo, eu não tive, como eu estava na ponta, só senti o outro carro batendo, mas o impacto não foi forte. Pior mesmo, parece que foi esse último caminhão aqui, onde o motorista e o ajudante acabaram presos nas ferragens. É, isso aí que ficou, na hora que eu desci do carro, aí eu fui ver que tinha mais carros envolvidos, aí foi temeroso ver eles lá presos na ferragem, mas o corpo de bombeiro tirou rapidinho lá, não foi tão grave como se parecia. Agora, assustava um pouco porque eles estavam gritando bastante de dor? Ah, sim, quando eles estavam presos lá, assustados ainda, eu acho que devia estar sentindo um pouco de dor mesmo. Tenente Henrique, o Matheus Cordeiro... Tchau, tchau, tchau.